Nós estamos recebendo o secretário de Segurança Pública do Piauí, o coronel Rubens Pereira. Secretário, muito obrigado pela presença, pela gentileza de atender mais ou menos o nosso convite. Eu que agradeço, sempre à disposição. Bom, secretário, são diversos casos, vamos tentar entender um pouco cada caso. Nós temos aí essas mortes em Teresina, corpo encontrado no Matagal, uns dois casos onde as vítimas foram perseguidas na rua, esses casos, digamos, isolados, são casos de facção criminosa e de pessoas que saíram do sistema prisional? É isso, essa é a realidade que nós estamos vivendo e tentando combater corajosamente ou enfrentar de forma muito corajosa aí com a ação da Polícia Civil e da Polícia Militar. São pessoas que entram e saem ou do sistema de justiça criminal. Para você ter uma ideia, nós tivemos, nós tivemos o ano passado, um pouco mais de 5.600 flagrantes delitos realizados pela Polícia Civil. No ano de 2022? No ano de 2021. 2021, porque nós... 5.600? 5.600. E esse ano, já foram, eu mandei fazer agora, antes de vir para cá, um apanhado disso com o delegado João Marcelo da Estatística, e são 5.879 flagrantes realizados pela Polícia Civil. E nós temos o resto de novembro e o mês de dezembro. E o mês de dezembro. Ao você falar flagrantes, o senhor está falando crimes de um modo geral? Não, nós estamos falando de flagrantes delitos e crimes de um modo geral. São a autuação, procedimentos policiais que são feitos pela Polícia Civil. Então, você viu aí que houve um aumento aí, em relação ao ano anterior. Na Polícia Militar, os registros são de mais de 4.100 conduções de pessoas que estão nas ruas em situação de flagrante delito ou cometendo alguma irregularidade, são conduzidos para a Polícia Civil. Muito mais operações nós fizemos. Na semana passada, nós fizemos uma operação em que foram presas 23 pessoas faccionadas. Agora, na semana passada. Só de facções criminosas? Só de facções criminosas. Então, nós estamos, na realidade, enfrentando todo esse problema com os recursos, os meios legais que tem a Polícia Civil e a Polícia Militar. E as suas atribuições, quais são as atribuições da Polícia Civil? Realizar os procedimentos policiais, solicitar, através dos inquéritos policiais, as prisões preventivas e elas estão sendo realizadas. Assim como a Polícia Militar, através do policiamento ostensivo, que intensificou muito agora, inclusive, com a presença e a atuação do novo comandante, o Coronel Sheiva, nós intensificamos muito o policiamento ostensivo, com muitas operações e realizamos muitas prisões. Os números indicam nesse sentido. Essas pessoas que praticaram esses delitos, esse final de semana, aqui falou muito bem o Delegado-Geral, são pessoas que já têm aí uma ficha corrida na polícia. Então, por exemplo, aqueles que tinham, vou usar aqui a expressão popular, tinham uma rixa, foram presos, passaram um período, quando voltaram, a rixa continuou. Esse caso, por exemplo, lamentavelmente, dessa criança, uma vítima. Esse caso, quem são essas pessoas que estavam envolvidas lá, praticando esse assalto? Pessoas, inclusive um que estava, inclusive, com a tornozeleira, ele cortou a tornozeleira e estava assaltando. Então, são pessoas... Era um quanto, secretário? Me parece que eram dois nesse caso. Um deles, de tornozeleira, ele cortou a tornozeleira para praticar assalto. Cortou para praticar assalto. Então, nós estamos vivendo essa situação. As apurações estão sendo feitas e todos eles receberão o tratamento adequado que a legislação determina e que a polícia judiciária, a polícia civil, está providenciando. Então, todos esses fatos serão apurados. Mais uma vez, são pessoas... Existem pessoas, por exemplo, que são presas pela polícia civil e pela polícia militar, que são acusadas de cinco, seis homicídios. Seis homicídios. Então, é, na verdade, um ciclo que vem, inclusive, de uma legislação que nós temos, que flexibiliza, inclusive, essa liberdade das pessoas que respondem a processo, mas é preciso modificar. São práticas reiteradas dessas pessoas no mundo do crime e que as mesmas pessoas estão sendo presas e estão sendo soltas. Não digo aqui, não estou responsabilizando o poder judiciário por isso, porque é uma legislação por conta disso. O juiz, que encontrando uma brecha nesse sentido, ou, aliás, o poder judiciário e a defesa, por exemplo, encontrando, na verdade, uma segurança na legislação de que aquela pessoa deve ser libertada, ele não pode deixar ela naquela situação de preso, porque pode responder por abuso de autoridade. Da mesma forma, se tiver condições de mantê-lo preso, ele ficará preso? Ele ficará preso. E é o que tem ocorrido. Nós temos hoje no sistema prisional, me parece, quase 5 mil ou 5 mil presos, todos eles autorizados pela justiça. Essas prisões que nós estamos fazendo por mandato também, são autorizadas pela justiça. Então, o sistema de justiça criminal, que inicia com a polícia militar, depois a polícia civil, o Ministério Público também, que tem auxiliado muito, e o poder judiciário, nós estamos funcionando. Então, há necessidade, sim, é o que nós temos chamado a atenção, de se acionar também outras políticas que são necessárias a ser acionadas, de monitoramento desses jovens. São jovens aí de 15 a 29 anos que estão envolvidos nessa prática e que precisam ter também a atenção de outras políticas. Mas nós estamos enfrentando, tanto no litoral, principalmente no litoral, mas também aqui em Teresina, todas essas facções, essas organizações criminosas. Secretário, nesse caso específico da criança que nós estamos vendo na imagem, a mãe e a criança que foi vítima, de seis anos, nós temos duas situações. Um, que o senhor acabou de descrever, que eram dois criminosos, um deles, inclusive, tinha saído do sistema prisional com tornozeleira eletrônica, cortada a tornozeleira eletrônica e estava praticando assalto. Mas a mãe diz que os assaltantes aproximaram-se dele e da filha e pediram um celular. Disseram que não iam atirar. Só quero o celular. Mostraram a arma, só quero o celular. E que um tenente da Polícia Militar, que é inclusive vizinho da família, ao chegar no local, ou ao visualizar a situação, disparou. Disparou, sendo que a posição dele em relação aos assaltantes e ela e a mãe era que os assaltantes estavam na frente das duas, a mãe praticamente não viu quem estava atrás. E ela disse categoricamente que o primeiro tiro disparado por ele atingiu a filha nas costelas. Ela pediu para ele parar de atirar e continuou atirando. Então, ela afirma que a bala que matou a filha foi disparada pelo tenente da Polícia Militar. Como é que esse caso está sendo investigado, senhor? Eu, inclusive, antes de vir para cá, sabendo, é claro, que essa é a tônica nesse momento que estou vendo na imprensa, eu conversei com a delegada que está apurando o caso. Esse caso está sendo apurado pelo departamento, que é coordenado, inclusive, pelo delegado Barita. Então, ainda, até o momento em que falei com ela, o tenente, parece que é um tenente da Polícia Militar, ele ainda não se apresentou para prestar as suas declarações. Embora o seu advogado já tenha feito contato, nós estamos aguardando. Se ele já não estiver, nesse momento, fazendo o seu depoimento, deve fazer logo mais. Mas há necessidade de esclarecer tudo isso. O depoimento dele é importante, o da mãe é importante, de quem estava lá participando, mas muito importante também as provas periciais que ainda se desencadearão em torno desse fato. Então, eu não gostaria de fazer nenhuma avaliação desse caso no mérito aqui, porque nós estamos, no momento desse calor da ocorrência ainda, fazendo a apuração. Devemos aguardar, com certeza, a conclusão do inquérito com, é claro, as perícias que serão realizadas em torno do caso. Aí, nesse caso, o senhor fala perícia, balística? A balística. Não só balística, nós temos aí que saber se há imagens do local, a perícia no local também e outras perícias que são necessárias para esclarecer o fato. Nós queremos esse fato bem esclarecido, a sociedade, a família que foi vítima disso e todos nós queremos também, a instituição, a polícia militar, todos nós envolvidos aí, queremos o esclarecimento dos fatos. Dá para esclarecer com o que se tem, dá para esclarecer de onde partiu o tiro? Ainda nesse momento... No final da conclusão do inquérito, nós queremos o esclarecimento desses fatos. Queremos dizer aqui também que o policial militar, naquele momento, agiu para defender. Mas, no entanto, nós vamos verificar essas condições, essas circunstâncias, para saber realmente quem deve responder, quem deve ser responsabilizado na forma da lei. O indivíduo, os envolvidos, inclusive, nós demos a resposta imediatamente, foi preso pela força-tarefa, está neste momento custodiado também para responder pelo fato. Secretário, o caso de Parnaíba também foi um caso emblemático, era uma pousada, um restaurante, enfim. Nós temos, inclusive, mais aí, Rafael, se for possível mostrar as imagens. Muita gente ali jantando, fazendo refeição, jantando. E o local onde o proprietário faz drinks, sucos, enfim, é uma espécie de barco, barco ornamental, ele estava lá, trabalhando. E aí, o assassino aproxima-se por trás, entra, executa. Então, é impressionante, porque ele faz isso ali, mesmo aproveitando uma certa distração dos clientes. Mas tinha muita gente ali, câmara de segurança. Ele não usava balaclava, não usava nada, quer dizer, uma certa, não é, ousadia. Então, ali, o que é que caracteriza, aí, a gente vai ver as imagens agora, o que caracteriza aí? Aí, caracteriza uma execução. Pelo menos, a gente imagina que é uma execução. Alguém que vem, chega, entra, atira e vai embora. Não rouba nada de ninguém, não rouba nada da vítima, então é uma execução. Tem como mostrar, Rafael, as imagens vão mostrar? Só para o telespectador ficar, entender melhor como é que... Sacam as imagens no ar, pode colocar no ar as imagens, vamos lá. Você tem muita gente... Olha aí. Vamos voltar aí, tem imagens antes, vamos voltar? Volta para o estúdio. Vamos posicionar aí, dá para posicionar... A partir do momento que ele entra aí, ó. Ou então, coloca no ar aí, só essa imagem frisada, por favor. Só para a gente entender o ambiente. Coloca só aí. Ó, está vendo aí? Ó, gente jantando e tal, ele entra lá no barco e volta. Aí, o que é que... Esse é o show, não é? É, quer dizer, o que é que pode se imaginar? Não, aí é a Parnaíba. A Parnaíba. A Parnaíba, o caso do dono da pousada. Aí, uma execução, secretário. Sim, claramente. Claramente, não é? Quer dizer... O que, na verdade, vai se verificar agora... A motivação. A motivação. Que pessoas que estão envolvidas. Que pessoas são essas, né? Nós não temos ainda a informação clara de quem são essas pessoas, mas eu não tenho medo de errar ou de achar que vou errar, porque são pessoas provavelmente envolvidas com organizações criminosas. Então, aí as características são claras realmente, como você disse, de uma execução, mas é claro, depende ainda de apuração para verificar e responsabilizar. E aí, saber, quer dizer, por que executar o empresário, quer dizer... Tudo isso vai ser verificado. É uma pergunta que fica no ar. O caso de Floriano, secretário, é um caso que fica até difícil de analisar, porque alguém puxou uma arma, atirou no meio de um show, quer dizer, é algo que... É algo muito estranho também. Estranho também, né? Porque... Saiu atirando, quer dizer... E se é um show, onde estava a segurança privada, que deixou entrar essa pessoa lá? Fazendo essa revista em todo mundo antes. Como é, como que ocorre em situação dessa natureza? Então, há uma complexidade aí em torno também desse caso de Floriano, que também está sendo apurado pela delegada lá de Floriano. Com certeza a gente vai ter um... Teve, inclusive, um dos feridos que tentou fugir do hospital, foi recapitulado. Todos envolvidos com crimes. Todos? Tanto aquele que morreu, quanto aquele... Inclusive, por que aquele que quis fugir do hospital? Aliás, o que quis fugir tinha saído da vereda grande. Então, essas pessoas é que estão ocasionando aí esses fatos lamentáveis. O secretário do estado do Piauí? Outro... Outros casos também que foram registrados, que chamaram a atenção, o secretário, foi Piripiri. Nós tínhamos a morte de uma mulher, ela ia para uma festa, num condomínio que... Tem algumas casas, mas nenhuma delas é ocupada. Acho que condomínio de Europa, me parece o nome. Então, ela chegava num condomínio, ela foi alcançada por quatro homens e assassinada. Uma hora depois, o namorado dela estava em um bar. Chegaram nesse bar, os assassinos, em uma motocicleta. Ele percebeu, acho que conheceu, começou a correr. Eles seguiram a vítima e assassinaram. Quer dizer, o casal de namorados, assassinado em Piripiri. Quer dizer, em poucas horas, dois assassinados também. Que é um caso que... Tudo isso envolvendo essa situação, essa realidade das organizações criminosas que a gente vive no estado do Piauí. É claro que, dentro disso tudo, nós vamos ver a apuração. As apurações vão dar conta do resultado, da conclusão, e a gente vai responsabilizar. Agora, é claro que esse enfrentamento dessas organizações criminosas no Piauí, nós estamos fazendo também, integrando ações com a Polícia Federal. Nós temos aí... Essas pessoas que estão envolvidas aqui são os pequenos. Quando, na verdade, nós estamos fazendo como fizemos no litoral, atacando ou enfrentando aqueles que lideram o crime organizado. Que, muitas vezes, não estão nem no estado do Piauí, estão em outras regiões. E, muitas vezes, secretário, se estão, eles não se envolvem diretamente nas ações. Por isso. Então, é por isso que o mais importante é essa investigação que nós já fizemos, já desencadeamos várias operações no litoral, essa operação integrada. Existem crimes que não são nem atribuição da Força Pública Estadual, da Polícia Civil. São crimes também que são de responsabilidade, como lavagem de dinheiro, por exemplo, da Polícia Federal. Mas nós estamos nos reunindo de forma muito constante para esse enfrentamento. Qualificado com a Secretaria de Segurança do Estado do Ceará, principalmente aqui desses eventos em relação ao Norte. Aqui do Estado do Maranhão, em relação a esses eventos aqui que ocorrem na região da Grande Terezina. Enfim, nós estamos integrados de forma a esse enfrentamento. Secretário, aproveitando a sua presença, eu queria tratar mais dois assuntos. Um deles, o policial civil que foi encontrado morto no estacionamento ali próximo do IML. Do IML. Do IML. Já se tem algum indicativo? O corpo foi encontrado dentro do carro? Foi, foi encontrado. Os sinais indicam para o suicídio, né? Mas isso aparentemente. Nós temos que fazer, em razão das circunstâncias que envolveram esse fato, antes e depois. Mas, é claro, o delegado Barretta, coordenador do DHPP, isso a gente só pode realmente concluir, com certeza, após a investigação. Mas, o certo é que ele foi encontrado. Nós temos uma delegacia especializada para isso. Mas, é claro, somente com o final da perícia, o final da investigação, é que nós podemos confirmar ou não essa primeira hipótese que foi levantada. Secretário, outro caso também, que esse foi emblemático. Aconteceu no litoral. Uma criança de 9 anos que foi espancada, ela recebeu várias pancadas na cabeça e foi internada, melhorou, graças a Deus. Foi internada no Hospital Estadual de Seu Arco Verde. E depois a polícia investigou e descobriu. Primeira manhã foi ao conselho do hotel, depois o caso chegou à polícia, a polícia investigou. E descobriu que as agressoras tinham 12 e 14 anos de idade. Pior do que isso. Foi descobrir que elas já pertencem à organização criminosa. Quer dizer, crianças de 12 e 14 anos que já pertencem a organizações criminosas. E chegou-se também à narrativa da história. Quer dizer, não se sabe por qual motivo. Essas duas, a de 12 e a de 14, estavam atrás da irmã, na de 9, que tem 15 anos. E disseram, olha, se a irmã dela não aparecer, a gente vai pegar a de 9. E terminaram pegando mesmo a de 9, a de 15 não aparecer. O Ministério Público, inclusive, pediu a transferência da criança para a Teresina, por questão de segurança e tal. Secretário, além das facções criminosas, além do que a gente vê, quer dizer, o que choca ainda mais a sociedade, a polícia também, claro, é ver esse recrutamento cada vez mais cedo. Pois é. Você vê que, como eu disse, e as estatísticas demonstram exatamente isso. São jovens de 15 a 29 anos já envolvidos, inclusive, em organizações criminosas. Então, é por isso que nós temos que ter também esse outro olhar. Nós conversamos, inclusive, já com o novo secretário, já o secretário doutor Chico Lucas, exatamente para isso. Nós precisamos também acionar outras políticas de atenção a essas pessoas. É preciso prevenir as famílias, com políticas de prevenção, inclusive, porque todos nós poderemos ser atingidos por isso. Então, é preciso, sim, ter esse olhar, ter essa visão de que há necessidade, sim, dentro daquilo que já está demonstrado dessa realidade da violência, de uma atenção também de uma política para as famílias e de orientação aos pais também nesse sentido. Secretário, para finalizar aqui a nossa conversa, eu queria partir já para essa questão da solução que o senhor falou. Então, o que é que se imagina? De um lado, claro, o aparelhamento permanente da polícia, em termos de armamento, de inteligência. O governador eleito Rafael Fonteles falou da criação das nove delegacias, sem falar de batalhões e outras delegacias, enfim, aumento de efetivo, mas especificamente, no caso das facções criminosas, a criação de nove delegacias especializadas no combate a facções criminosas. Duas, inicialmente, já de imediato, em Teresina e em Parnaíba. Então, esse aparelhamento permanente é necessário. Mas é preciso também haver, aí já não é mais só um esforço do Piauí, aí eu acho que tem que ser um esforço da classe política, do Congresso Nacional, para haver o endurecimento dessa legislação, o endurecimento do Código Penal, do Código Processo Penal, para não é tirar, por exemplo, a progressão de regime, a possibilidade daqueles presos que efetivamente mostram uma tendência de ressocialização, terem direito à progressão de regime. Não é isso. Mas é endurecer no sentido, como o senhor falou, quer dizer, se prende hoje um assaltante que é acusado de seis homicídios. Como é que está solto quem é acusado de seis homicídios? Quer dizer, essa prática reiterada, ela tem que ser combatida, ela tem que ser enfrentada. E aí, só para finalizar, secretário, e aí como o senhor falou, ou seja, começar a esse, e a polícia tem esse mapeamento, quer dizer, esse estudo, as estatísticas, e começar a atuar com políticas públicas nessas áreas, para, por exemplo, primeiro quem está, tirar do mundo do crime, e depois evitar que novas pessoas, jovens, entrem. Quer dizer, esse conjunto de ações não vai funcionar se for isolado, mas esse conjunto de ações, sim, consegue um resultado positivo. É isso. Hoje nós temos 224 municípios no estado do Piauí, e poucos deles, me parece que só um ou dois, e dou como exemplo aqui a cidade de José de Freitas, tem plano estadual, plano municipal de segurança pública. Então, há necessidade também dos municípios se envolverem nisso. Nós temos, não podemos aí querer acreditar que o estado sozinho, a secretaria de segurança vai poder dar coque de 224 municípios. Então, os municípios precisam ter também e acionar as suas políticas, os seus instrumentos de controle, o seu vídeo monitoramento, não é? O senhor fala de plano municipal, como o município que não tem trânsito municipalizado, não tem guarda municipal, como é que faz o plano de segurança? Como é que faz o plano? Então, por isso é que nós temos que incentivar os municípios a terem os seus planos municipais de segurança. Aliás, hoje os municípios fazem parte, assim como na saúde os municípios fazem parte do sistema único de saúde, o sistema único de segurança pública integra também os municípios. Então, os municípios também têm as suas responsabilidades. Então, nós temos que criar instrumentos, mecanismos e equipamentos necessários no município para evitar essa situação que nós estamos vendo hoje. E aí, como eu chamava, o SUSP, que é o sistema único de segurança pública, aí o município pode ter apoio financeiro do Estado, apoio financeiro do governo federal. Aí, secretário, o senhor me permite uma afirmação, falta um pouco de vontade política também. Tem que ter vontade política, tem que ter vontade de resolver. De resolver, eles têm que abraçarem essa causa também, porque só o Estado não está dando conta e nós temos um aparelho mais repressor, porque são as polícias. Nós temos que ter instrumentos de prevenção. Então, o município, inclusive, para receber, ele tem um prazo aí para se adaptar, parece que até o ano que vem, também para adaptar os seus planos. Tem que ter o seu Conselho Municipal de Segurança Pública, porque senão não vai, inclusive, receber determinados benefícios do âmbito federal. Então, nós temos que fazer, estabelecer essa política de atuação dos municípios também na segurança pública, porque, embora não possam ter polícias, mas podem ter guarda municipal. O senhor acha que mudaria muito, secretário, se os municípios tivessem todos, pelo menos, os conselhos instalados, as guardas municipais e o vídeo monitoramento? É básico. Ajudaria muito, né? Isso é básico. Esse vídeo monitoramento, ele deve estar, inclusive, numa situação de link com o sistema estadual. Interligado. Interligado. E o estado do Piauí pode se interligar com o que tem de vídeo monitoramento no estado do Maranhão, do Ceará. Então, nós podemos criar uma grande rede de proteção de equipamentos de vídeo monitoramento, de televigilância nos estados e outras políticas também, que o município tem que ter para poder a gente evitar essa situação que está ocorrendo hoje. Secretário, muito obrigado. Mais uma vez, porque em alguns estados do Brasil, eu preciso registrar isso aqui, eu vejo muito isso, em alguns estados do Brasil, o secretário de segurança, quando acontece, no final de semana, desviolente, se esconde, não quer falar. O secretário Rubens, sempre que é convidado, independentemente da gravidade ou da situação, ele vem, conversa e esclarece. Então, eu sempre registro isso, agradeço e também dando os parabéns ao senhor pela colaboração sempre. Muito obrigado e sempre à disposição.